Planalto Rural, oferecimento Rincão Comercial Agrícola Neste vídeo eu trago para você um novo produto que foi apresentado um pulverizador com barra de fibra de carbono que vem aí trazendo alta tecnologia e maior desempenho na aplicação da sua lavoura mas é claro, nós conversamos com o técnico responsável que fala um pouquinho sobre as principais características desse pulverizador mas principalmente dessa nova barra Para nós é um prazer enorme estarmos participando mais um ano da Expo Cidrolândia trazendo um equipamento como esse um equipamento que na verdade é o primeiro equipamento nosso vendido na região é um equipamento que tem uma barra um pouco maior do que a gente já tinha no mercado e um equipamento que tem uma barra muito mais leve ou seja, menor compactação com maior aproveitamento da máquina Essa é uma barra com 36 metros de largura vai ter menos amassamento na lavoura, maior rendimento operacional Então é um equipamento diferenciado com alta tecnologia para melhorar a produtividade do produtor rural Show de bola, não é mesmo? A aplicação de alta tecnologia no campo que vem crescendo cada vez mais aqui na nossa região Bom, mas nós vamos ficando por aqui mas não se esqueça de curtir as nossas redes sociais para continuar acompanhando o nosso Planalto Rural e os programas da TV Planalto porque aqui é só dar o play